Por isso que eu falo, deixar de ser peão, de ouvir modão, de curtir o rock'n'roll no Dash! Ela me fez comprar um carro Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a doutrina não vinha mais pra gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Deixar de ser peão, de ouvir modão, de curtir o rock'n'roll no Dash! Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu! Não deixe não, não deixe não Deixar de ser peão, de ouvir modão, de curtir o rock'n'roll no Dash! Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu! Não deixe não, não tem amor que vale isso não! Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Vá pro inferno Quero ouvir, quero ouvir! Deixar de ser peão, de ouvir modão, de ouvir o rock'n'roll no Dash! Deixar de ser peão, de ouvir modão, de curtir o rock'n'roll no Dash! Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu! Deixar de ser peão, de ouvir modão, de curtir o rock'n'roll no Dash! Não deixe não, não deixe não Deixar de ser peão, de ouvir modão, 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 de ouvir